Medo foi o que o Marco mais sentiu durante todo o período em que a esposa Joane ficou internada. Ela contraiu o Covid no Amazonas, grávida, e o bebê nasceu prematuro. Ele teve medo de perder o filho e também medo de que ela morresse. A fé ajudou a lidar com a sensação de que tudo estava perdido. Chorava muito, estava muito aflito, muito angustiado, mas até o momento que Deus falou comigo, e todos os dias eu estava dobrando o meu joelho, estava conversando com Deus, e quando Deus falou para mim assim, meu filho, não temas, porque eu sou contigo. Diante de tantos números trágicos, tantas mortes, muita gente tem sentido medo o tempo todo. A pandemia elevou em 90% os casos de depressão, e o número de pessoas que reclamam de ansiedade e estresse dobrou, segundo um estudo publicado pela revista Lancet. Os sintomas aparecem só de ver uma notícia, ouvir falar de Covid-19. Aquela taquicardia, uma respiração ofegante. Se alguém próximo adoece, a situação se agrava. Se essa pessoa conhecida precisa ser hospitalizada, então, o pânico toma conta. Se apegar a imagens e números positivos nesse momento, pode ajudar a manter a esperança em tempos tão difíceis. A doença é muito letal, mas no mundo todo, mais de 9 milhões e meio de pessoas já se curaram. Goiás tem 386 mil pessoas recuperadas. A letalidade no Estado, segundo a secretarista do Auto Saúde, é de 2,15%. É importante se prevenir ao máximo para não pegar. Mas, se acontecer, a chance de você se recuperar, acredite, ainda é muito maior do que a de morrer com a doença. Diante de duas vertentes, a pessoa sempre vai ancorar a visão dela, o foco dela naquilo que é negativo. Então, essa é uma triste realidade. E é por isso que eu falo tanto sobre o exercício da mente positiva, de você fazer essa ressignificação, focar no que é positivo, até como um instrumento de cura, de imunização da mente. A ONG Curados para Curar oferece apoio gratuito de psiquiatras e psicólogos voluntários para ajudar essas pessoas que estão em pânico. Nós temos um grupo de apoio que vai até a casa, junto com o esposo, com a esposa, com os filhos, no lar, para tentar ver como podemos ajudar essa família, sempre trazendo para ela, mostrar que ainda há esperança, que esse momento não define a vida, que isso vai passar. A psiquiatra da equipe nos convida a exercitarmos nossas habilidades emocionais. Como, por exemplo, a empatia, a compaixão, a disposição em ajudar quem está à nossa volta. Então, é tempo de ressignificar as nossas relações. Situações extremas de perda e de dor sempre nos colocam em contato com essa dimensão humana de que as nossas relações interpessoais são o que trazem sentido para a nossa vida. A psicóloga nos ensina ainda que é importante treinarmos a nossa mente para a positividade, por mais difícil que isso pareça. Não sei por que eu não paro de pensar nisso, porque a mente está trabalhando automaticamente em prol daquelas memórias negativas. Então, a pessoa precisa saber se olhar, fazer uma faxina mental. Então, a gente limpa a casa, a gente lava o cabelo, a gente faz tanta limpeza em tantas áreas, mas não faz limpeza da mente. E aí vai acontecendo o que a gente chama de acúmulo, de lixo psíquico. E esse acúmulo vai gerando cada vez mais peso, cada vez mais pessimismo, cada vez mais angústia e adoecimento psíquico gera adoecimento físico.